Molhei sua área toda desse jeito, ó. Você viu o jacá limpando? Não vai nem fazer força? Então sua área é essa toda. Aqui também é a mesma coisa, por isso que gasta muito. Se você fazer isso aqui, ó, aqui. Cagou. Não tem efeito aqui não. Só onde ele bateu. Então você vai limpar só aqui, tá vendo? Aí você vai trabalhar ele só onde você alagou, ó. Você não pode levar ele. Só um segredo é esse. Porque tem gente que não sabe fazer, aí quer comprar um galão, quer raçar, mas não fez efeito. É porque aqui onde você já raçou aqui, não vai trabalhar muito não, tá vendo? Até que limpou, né? Limpa pouco, mas não é aquelas coisas. Tem que alagar pra ficar puro igual, pra você selar o piso. Entendeu? Porque senão aqui fica mais escuro que ali, ó. Então se encharca ele todo, porque fica facinho pra você fazer. Você não vai até, tipo, barro. Ferrugem, sai. Aí é um galão de... Aqui também tem que permeabilizar, senão não dura, não. É um galão de permeabilizante, você faz tudo. O permeabilizante já rende. 70 metros quadrados. Esse aqui só rende uns 10. Então no caso são 3 desses, 5 litros de brilho. Aí você faz tudo. 2 litros de brilho. 3 litros de brilho. 3 litros de brilho. 3 litros de brilho. Obrigado.